Uma atitude, enfim, de uma vontade de correr risco, é algo que também deve ser, e ela sabe, eu levo bom recado das mensagens que aqui me foram transmitidas, aliás nenhuma delas que me confere aquela característica daquele outro estado de código penal que é tráfico de influências, isto é um tráfico a ser, tráfico de influências, abre influência a favor do coletivo, portanto, sim senhor, eu transmitirei ao senhor Ministro da Economia e tenho, aliás, a certeza de que ele é uma pessoa com uma profunda ligação ao tecido económico compreendável, o que está em causa quando o que uma população, um tecido empresarial, vem pedir, é apoio para fazer um sistema tecnológico, para poder continuar a evoluir e evoluir mais depressa, porque evoluir mais depressa é aquilo que nós temos que fazer para responder a um o que evolui cada vez mais depressa. Eu devo dizer que sei que desta feira é muito animada, por um lado, nem todos os empresários têm a mesma visão do que está a acontecer, as suas nervosas, mas normalmente há mais de todo mundo percebido. Para ter que ser quem está a correr bem, claro, mais animados ainda, para um ou outro alguém às vezes que vou comer um pouco menos bem, apesar de todas as pessoas muito, muito corajosas e com uma grande visão que é necessário fazer para combater os fatores de, enfim, de instabilidade que nós vivemos no nosso mundo. Se nós pensarmos o que nos aconteceu é tudo muito importante, é tudo muito importante, quer dizer, já parece que o passado é longínimo, não é, não sei dizer, da pandemia e os confinamentos e tudo o que se perturbou, a nossa vida familiar, individual, as nossas comunidades, tudo isto. Quando nós pensámos que estávamos disto bem disto de uma guerra de revolta, porque qual de nós é que imaginou que ia haver uma guerra de revolta, mas a gente resiste à guerra causada pela invasão da Rússia na Ucrânia, tudo o que isso acarreta de instabilidade nos mercados energéticos, nas carreiras de abastecimento logístico, o reaparecimento da inflação que nós, enfim, eu tinha vivido com a inflação do início da minha carreira profissional há 30 e poucos anos, quando os juros não eram altos para isso e tudo isso tinha mudado completamente, quer dizer, como é que nós temos tido a passar de tudo, nesta instabilidade toda temos tido a capacidade de um país resistidos, não sem dificuldades, não sem problemas, isso não seria possível, e uma grande parte do que tem acontecido nesta matéria deixa-se para os nossos empresários e a determinação dos nossos empresários. Também, no outro lado, quem é que imaginaria em 2022 que nós íamos fazer este percurso de forma tão acentuada e tão rápido, não é? Porque, em partas, as exportações são os impassados, são os que nós ouvimos no piso de baixo para dizer que aquele mercado está sendo agendado um por outro, que, na dúvida, já não podemos apostar só o mundo porque sabemos que não sabemos o que é que desvém, como sempre olha e estão sempre a trabalhar e a expulsar-se para afirmar a qualidade deste produto e uma grande parte da qualidade deste produto é mesmo incorporação tecnológica, incorporação de modernidade, design, enfim, tudo o que isso conta e, portanto, eu estou muito satisfeito de gostar aqui quando o Sr. Vice-Presidente acaba com o Renault para me convidar a verem participar nesta Idal Brasil, e, portanto, eu disse logo, só se a minha vida pessoal, todo em todo, não me disser que não o faria, porque estou aqui com um enorme orgulho de dar um pequeníssimo contributo para aquilo que vocês fazem todos os dias, que é firmar o vosso município, uma indústria muito importante para o país e para ajudar o Portugal a andar para a frente. E, como eu disse no início, em Passos de Feira há sempre qualquer coisa que melhore, como várias outras coisas que melhorou. Estou isto também muito contente, desculpe-me, de ver que cada uma das associações empresarial de Passos de Feira é presidida por uma mulher, também é um grande sinal, não é? Uma indústria que foi durante décadas, uma indústria predominantemente masculina, acho que também é um grande sinal que dá um país de afirmação, de uma evolução, porque se estandou também até agora, só comandado por homens e imagino muito velho. Muitos parabéns e muitas felicidades a todos os Estados Unidos.